Fala galera, aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, hoje é um vídeo não tão feliz assim, certo? O objetivo do vídeo era só mostrar o escape esportivo, porém a moto está muito ruim, ela está super estragada. E esse escape que vocês estão vendo aí, o vídeo dele eu vou estar deixando a restauração completa aqui no card, aqui em cima, beleza? Então é isso, se liga aí como é que a moto está. Olha isso rapaziada, que merda hein? Como vocês puderam ver, muita fumaça galera, muita mesmo. Aí vai uma dica, se você está com a moto com problema, por exemplo, fumaçando, e você não tem dinheiro para consertar a moto, pode ficar repondo óleo. Se a sua moto fumaça muito, significa que ela está rebolando muito óleo fora. Então, vocês vão sempre estar repondo e olhando o nível. Assim a moto vai durar pelo menos mais um mês aí, certo? Nunca deixe faltar o óleo, que ela não vai travar. Porém, a situação vai piorando cada vez mais. Quando eu comprei ela de leilão, que eu botei o óleo, botei tudo, ela saiu um pouquinho de fumaça ali, um bem pouquinho assim, eu achei que não era nem relevante. Mas aí foi passando o tempo, fui forçando a moto, fui mexendo, aí acabou que piorou, ficou desse jeito aí, está uma merda agora. Mas é isso, faz parte. Eu mesmo vou consertar esse motor, eu vou abrir ele aqui em casa, certo? E vou tentar arrumar. Eu nunca fiz isso, vocês me perguntam bastante onde que eu aprendi as coisas, a pintar, negócio de mecânica, galera? Não aprendi em canto nenhum, eu vou mexendo, vou tentando entender como funciona, pergunto a algum amigo meu, olho em fóruns, olho em outros vídeos, em outros canais mais experientes que o meu, e tento fazer, certo? Mas nem sempre dá certo, porém, eu estou sempre mostrando para vocês em primeira mão o que eu faço. Tudo que vocês assistem é de primeira vez, porque quando dá errado eu também mostro. Então vocês podem ver que não é muito difícil, o negócio é meter as caras e tentar fazer, beleza? Então vamos lá colocar esse escape, eu gostaria de pedir desculpas a vocês aí, que eu estou meio gripado, a voz deve estar muito estranha. Vamos lá colocar esse escape na moto e ver o ronco, mesmo com fumaça mesmo, vamos ver como é que ficou. Escape montado, não tem dificuldade, aqui os mesmos dois parafusos 12, a diferença é que aqui embaixo não vai ser mais preso aqui, vai ser preso no bacalhau, beleza? E tá aí, um escape bem mais bonito, certo? Olha aí como é que estava antes, escape enorme com aquele bojo ali na frente, certo? E como que ficou agora? Uma visão bem mais limpa, né? Dá até para ver melhor a roda de trás ali. Agora vamos para o que importa, né? Vamos ouvir o ronco. Caraca, galera! O ronco ficou muito top, sinceramente eu curti demais e tá bem diferente do que era antes, antes era um estralado e agora tá um ronco bem mais grave, galera, tá muito top. Só que aí a moto tá uma merda, a verdade é essa. Tá vazando óleo ali, tá fumaçando pra caramba, eu tenho que descobrir o que é que é, tenho que abrir esse motor aí para descobrir, certo, galera? Então é isso, o vídeo foi esse, um vídeo simples aí, só para vocês verem o ronco do novo escape, beleza? Mas infelizmente eu vou ter que colocar de volta o original, fazer esse motor, amassear o motor para depois usar esse escape. Porque no final do ano eu quero treinar os graus e eu quero treinar com esse escape que fica bem mais emocionante, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Valeu! Fui! Fui!